Oi gente linda, olha aqui nós novamente juntos para mais um quadro do Criando Pontes Gerando Negócios. Fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez por todos os nossos colegas, os nossos parceiros e todos aqueles que nos acompanham nas mídias no nosso quadro, viu? Muito obrigada, é um prazer estar novamente aqui com vocês. E hoje, o que nós preparamos para vocês para abordar no nosso quadro? Nós vamos falar, dando continuidade no trabalho que nós fizemos nos quadros anteriores, vamos falar um pouco mais sobre recursos humanos, mas hoje vamos falar de uma parte dos recursos humanos que é a administração de pessoal. Afinal de contas, é com os nossos colaboradores que nós fazemos toda a diferença. E quando a gente fala de colaborador, vamos lembrar e vamos pensar um pouco mais fora da caixinha. Lembra o que nós falamos nos nossos quadros anteriores? Os três P's de um sistema de gestão da qualidade? Produto e serviço, processo e pessoas, né? E a gente não pode deixar de lembrar que as pessoas são as grandes variáveis que fazem a engrenagem da nossa organização, da nossa empresa girar, né? E é para elas hoje e para você, profissional que hoje trabalha na área de administração de pessoal, para você empreendedor ou empreendedora, que nós preparamos o nosso quadro de hoje, né? Afinal de contas, o início de tudo, o nosso colaborador entra na nossa organização a partir da nossa administração de pessoal. E se você tem dúvidas ou quer trocar experiências ou quer falar conosco sobre orientações, não esquece de fazer contato conosco através dos comentários que vão chegar para a gente com certeza, né? Ou nos procure nas nossas mídias sociais, né? Então vamos dar mais uma adiantada para entender direito onde nós estamos? Bem, e para você, profissional, que está iniciando uma nova organização, administrando os colaboradores dessa organização, independente do tamanho dessa empresa. E para você, meu amigo e minha amiga empreendedora, que quer conhecer um pouquinho mais das obrigações e dos cuidados que você deve ter no controle dos seus colaboradores, o nosso quadro de hoje é para você, né? E continuando, falando sobre administração, a administração de pessoal, o primeiro grande passo nessa história toda, é você fazer um pente fino em todos os passos, em toda situação da sua organização. Começando com a famosa convenção coletiva de trabalho e acordos coletivos, né? Que nos tira o sono de vez em quando, mas são importantes, tanto para a sua proteção como empresa, como para a proteção dos nossos colaboradores. Então fica aí a primeira dica, confirme a última versão, se você está com a última versão válida da convenção coletiva pertinente ao seu negócio Se não tiver, faça contato com os órgãos competentes, o sindicato da sua categoria, seja patronal ou empregatício e venha e busque a convenção mais atual. Normalmente elas têm vigência de dois anos, mas são renovadas a cada ano Então, busque em primeiro lugar, depois faça um pente fino na sua organização Veja quais são as práticas que você utiliza no seu dia a dia com seus colaboradores e veja o que estabelece a convenção coletiva. Por último, e não menos importante, agora que você fez o cara crachá de tudo isso Tá na hora de peneirar tudo e fazer o seu relatório de como está o seu atendimento em relação aos requisitos da convenção e sua prática de trabalho, para você saber para onde vai, né? Principalmente, como eu disse, para quem está começando numa nova empresa. Saiba onde você está pisando para você tomar os devidos cuidados, né? O próximo passo importante, gente, é conhecer os colaboradores e os cargos e as competências de cada cargo Para isso, a dica é levante, identifique todos os cargos existentes Veja se as nomenclaturas estão certas, vejam se os níveis estão bem definidos Enfim, liste todos os cargos existentes na sua organização Fez isso? Atualize os critérios de competência E quando nós falamos de critérios de competência, nós estamos falando no mínimo Escolaridade, conhecimentos mínimos, experiências e habilidades requeridas para cada cargo dentro da sua organização Fez isso? Tá na hora de novo fazer aquele cara crachá que a gente sempre fala, né? Pegue todos os colaboradores da sua organização Veja qual cargo ele pertence, ele está agora E providencie as evidências As evidências de cada colaborador Verifique, ou seja, verifique se ele está atendendo Atendendo a esses requisitos de competência Mas não para por aí, né? Depois que você fez essa peneira Tá na hora de, de novo, fazer o seu segundo plano de ação Que é nada mais, nada menos do que o teu planejamento Para você atender, fazer com que aquele colaborador Atenda os requisitos mínimos que você mesmo definiu Que são ideais para que ele esteja na sua organização Bem, você já levantou a situação das convenções coletivas e acordo Você já levantou os requisitos de competência Como estão os requisitos de competência dos cargos existentes Então agora está na hora de você fazer uma coisa extremamente importante A gente já deu essa dica em outros quadros Padronização é tudo dentro de uma organização Então comece fazendo a padronização das atividades básicas De uma boa administração de pessoal Nós estamos falando de admissão, de colaboradores Que documentos necessitam Qual o processo de admissão dentro da sua organização O processo de demissão Quais os requisitos obrigatórios O que você não pode esquecer de fazer No momento do desligamento do seu colaborador Não esqueça também de padronizar as relações com os sindicatos As informações, as trocas, os requisitos, os acordos Os pagamentos devidos Finalmente, vá para as obrigações ilegais Faça o seu roteirinho e conheça todas as obrigações ilegais Que você tem ligado ao seu negócio e o seu tipo de organização Não esqueça de ter uma boa gestão jurídica trabalhista A gente já deu esse toque nos nossos quadros anteriores Tenha profissionais certos que entendam do assunto para te dar o suporte correto Afinal de contas, a nossa legislação muda sempre Folha de pagamento Controle dos benefícios Todos aqueles que você acordou com os seus colaboradores E finalmente, não esqueça Faça também a padronização do controle dos seus colaboradores Quem entra, quem sai Férias Todos os tipos de negociação Relatório de prestação de contas, de despesas Então, organize o dia a dia do seu colaborador Isso é fundamental Pois é, né? Olha só Para quem está entrando na administração de pessoal E para você, empreendedor Então, nós já demos três grandes dicas que você não pode esquecer Verifique como está a situação dos acordos trabalhistas Das convenções e acordos coletivos da sua empresa Não esqueça de levantar a situação dos requisitos de cargo E faça a padronização das operações principais Que a administração de pessoal é responsável E o próximo, e o nosso próximo passo É a comunicação interna Nosso eterno desafio E como não podemos deixar de valorizar isso com os nossos colaboradores Por isso, fica aí duas dicas importantes A primeira dica importante é Estabeleça canais Deixe sempre aberto Canais de comunicação Entre vocês da administração de pessoal E os seus colaboradores Isso é fundamental É via de mão dupla Transparência É tudo dentro da organização Não esqueça também De usar boas ferramentas de comunicação Somente o bom e velho quadro de avisos Não é suficiente Principalmente com essa galerinha nova Estava aí super antenada nas mídias sociais E olha, o mercado, gente Tá cheio de novidades Que pode ajudar muito você Na hora de definir Um boas ferramentas de comunicação interna, né? Então, ó Adapte-se Que é fundamental Tudo bem até agora? Show, gente! Olha só que muitas vezes Posso estar falando coisas básicas Mas muitas vezes a gente sempre deixa passar alguma coisinha batida, né? Então, aproveita as nossas orientações E dá uma repassada Nos processos de administração de pessoal Da sua organização Bem, falando na nossa boa e velha folha de pagamento Afinal de contas Nós temos essa demanda importante interna Porque se eu ofereço o meu trabalho Existe o contraponto do pagamento, né? Que é a nossa boa e velha folha de pagamento E a nossa maior geradora de ações trabalhistas em todas as organizações, né? Por isso, tenha certeza da atualização dos programas, controles e sistemas que você tem Muitas vezes uma parametrização errada de cálculo, de índices Seja no sistema integrado que você usa Num software ou numa planilha eletrônica que você utilize Você pode estar deixando de atender requisitos legais Aplicáveis à sua folha de pagamento e à sua empresa Então, muita atenção a isso De tempos em tempos Dê uma repassada no seu sistema de folha de pagamento E garanta que você está utilizando Todas as condições legais aplicáveis E olha, faça sempre a atualização e a verificação desses controles, né? E fica aqui uma dica muito importante Sabe qual que é a dica que eu vou estar deixando hoje pra vocês? Eu não, na verdade é o doutor Wilke O Wilke Bruno é o nosso especialista em folha de pagamento Ele é o nosso parceiro da WA Advogados Associados Então vamos dar uma olhada no vídeo do Wilke E verificar a dica que ele está deixando pra gente A respeito de uma boa auditoria em folha de pagamento E como ela pode ajudar a sua empresa a economizar muito Vamos lá ao nosso vídeo de hoje? Oi, tudo bem? A dica de hoje é sobre auditoria em folha de pagamento Você sabia que ao auditar a folha de pagamento Podemos eliminar inconsistências e lançamentos indevidos Reduzindo despesas pra sua empresa? Isso mesmo A exemplo, citamos a questão do vale-transporte O valor creditado a título de vale-transporte Ele é exclusivo para o deslocamento Residência-trabalho e trabalho-residência Ou seja, se existe saldo no cartão de vale-transporte do empregado A empresa deve fazer só Ela pode fazer só O pagamento da diferença necessária para o próximo mês Ao invés de depositar um valor integral Do mesmo modo, na folha de pagamento Existem várias verdas de bases salariais Ou bases indenizatórias Se a sua empresa faz o pagamento de uma verba indenizatória Com incidência de base salarial Você vai pagar imposto por isso Ou seja, podemos analisar a folha de pagamento Em busca de inconsistências Lançamentos indevidos para redução de despesas Às vezes você está pagando alguma coisa que não devia Essa é a nossa dica de hoje Obrigado Nossa gente Vocês viram quantas pequenas coisas Nós podemos economizar E podemos rever Lembra daquela padronização dos benefícios Como o exemplo que o Wilke deu Do vale-transporte Muitas dúvidas nós temos em relação a isso E muitas vezes nas nossas obrigações Nas nossas obrigações Nas nossas previsões Nas nossas previsões da folha Muitas vezes a gente não está utilizando De novo os critérios certos Faça uma boa auditoria na sua folha de pagamento E a gente confia muito no trabalho Da WPA Advogados Associados E para falar nisso Se você precisar de mais orientações e informações Conte com Alcântara Administração e Treinamento Nos procure nas nossas mídias sociais Para que a gente possa esclarecer E dar maiores informações sobre todos os nossos serviços Então fica a dica de hoje A respeito da administração de pessoal Assista ao vídeo Vá até o final Veja as dicas em auditorias em folha de pagamento Que o Dr. Wilke deixou para a gente hoje E faça um excelente trabalho Essa engrenagem aí É importante da sua organização Que é a gestão de pessoas Nós voltamos a nos falar No nosso próximo quadro Foi um prazer estar com vocês hoje novamente Até mais